Liderada pelo antigo presidente da Nigéria, Abdul Salami Abubakar, uma delegação da comunidade de estados da África Ocidental chegou à capital do Nigéria. Abubakar encontrou-se com o líder da junta militar que tomou o poder e com o presidente deposto. Levou a missão de tentar uma nova mediação diplomática e de transmitir uma mensagem de firmeza, mas o líder da junta voltou a alertar para qualquer forma de intervenção militar insistindo que conta com o apoio da população. De visita ao terreno, Leonardo Simão, o representante do secretário-geral das Nações Unidas para a África Ocidental e o Sahel, insistiu que a crise política que se vive no país deve passar pela via pacífica e diplomática. Obrigado. Obrigado.